olá minha gente hoje eu fiz uma sopa é muito simples e econômica todo mundo sabe fazer né a maioria mas aqui eu vou mostrar pra vocês que é bem econômica essa sopa vai pôr os ingredientes ingredientes que tem em casa mesmo vou colocar um pouco aqui pra vocês verem esses dias frio pede sopa né pede caldo e sopa então eu vou deixar a receita na descrição do vídeo quem quiser essa sopa muito econômica que eu fiz aqui valeu obrigado compartilhe meus vídeos deixa o like se inscreva no meu canal valeu obrigado tchau